A categoria de melhor filme no Oscar 2010 está cheia de novidades. 10 candidatos em vez de 5, uma animação e um filme independente. Confira na matéria dos alunos de rádio e TV. Boa noite! Boa noite! Bem-vindos a mais uma matéria do Edição Extra. Hoje nós vamos falar sobre um evento que, apesar de ser muito tradicional, sempre traz grandes novidades, não é, Bia? Certo, Rafa, é o Oscar 2010. O Oscar 2010, que por acaso está acontecendo neste exato momento lá em Los Angeles e também está passando em outro canal. Por favor, não mude. Não mude, porque nós vamos falar sobre as inovações da categoria de melhor filme. Isso! Ao invés de 5 indicados, este ano serão 10. Temos uma animação concorrendo ao melhor prêmio. E um filme independente como favorito. E para falar sobre todas essas mudanças, nós chamamos o crítico e jornalista Marcos Petruccelli. Uma das principais ideias aí de mudança foi de conseguir aumentar a audiência da exibição do Oscar na televisão. Nos últimos anos, o maior problema que a academia enfrentou foi a diminuição das pessoas que assistiam o programa à noite. Tendo uma diferença entre os filmes que estão concorrendo, você cria um ambiente para chamar uma audiência diferente para cada um. Não é bem uma novidade. Isso já aconteceu. O Oscar já teve uma época muito grande dentro da sua história em que eram sempre 10 indicados. Por que a academia colocou novamente 10 filmes em competição? Existia como planejamento uma série de ideias. A principal de todas era garantir espaço para filmes de diferentes naturezas. Foi muito interessante, porque acabou dando chance para filmes que estão todos ali no mesmo barco, tentando o mesmo prêmio. E a gente tem até uma animação, o Up, Altas Aventuras, que além de concorrer na categoria de animação, como melhor filme animado, também concorre na categoria de melhor filme do ano. Olha o dog! Oi, meu nome é Doug. Meu mestre me fez chamar, para que eu falasse. Isso é uma grande novidade também. Quer dizer, é uma novidade que não acontecia desde O Rei Leão, que foi um filme que concorreu ao Oscar. Eu considero essas mudanças altamente positivas. Eu acho que até... Essa ideia de você dar chance para mais filmes de uma vez só é muito democrático, antes de tudo. Porque cria, pelo menos, um espaço para essas produções que não teriam espaço numa premiação como essa, ou até de mesclar filmes mais populares com filmes de arte. E aí você abrange um público que gosta dessas duas coisas. Bom, então, falando um pouquinho de cada filme, desses que estão concorrendo, os dez filmes, são vários, né? Estou começando assim, com Amor Sem Escalas, que é uma comédia romântica, com George Clooney, que concorre, melhor ator, que é, além de bonitão e de galã, também um grande ator. Um homem sério, que é dos irmãos Coen, e que me parece que só concorre nessa categoria, mas é um filme realmente espetacular, que eu, particularmente, gosto muito do trabalho desses dois irmãos. Preciosa, que é um filme muito independente e que surpreendeu a todos pelas atrizes, né? Então, Preciosa é realmente um filme que merece estar lá no Oscar com as indicações que tem. Distrito 9 é uma ficção científica, produzida pelo Peter Jackson mesmo, do Senhor dos Anéis, e que tem uma metáfora do Apartheid. É muito claro isso aí. Educação, um filme de época, um filme dramático com um pouco de romance. Temos também Um Sonho Possível, que também é um drama. Bom, a academia gosta muito de dramas, historicamente, o Oscar sempre premia os grandes dramas. É uma história baseada em fatos reais de um camarada que virou realmente uma estrela do futebol, o Bastardo dos Inglórias, que é de Quentin Tarantino, que é, sem dúvida, um genial diretor. O filme tem oito indicações para o Oscar. Além do Brad Pitt, que também está ótimo no filme, é outro ator que sabe atuar de forma brilhante. Hoje, Altas Aventuras, falamos aqui, uma animação de extrema qualidade, de uma junção que foi muito importante para o mercado, da Pixar com a Disney. Certamente o filme leva o Oscar de melhor animação do ano, com total louvor. E os dois últimos filmes, que são os mais importantes, com nove indicações cada um. Guerra ao Terror e Avatar. Eu falo dos dois juntos porque tem muitas coisas que os unem, a começar pelos diretores. A diretora do Guerra ao Terror é Catherine Bigelow, que foi casada com James Cameron, o diretor do Avatar. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, eu não acho que o Avatar leve o Oscar de melhor filme, eu acho que vai levar o Guerra ao Terror. Porque cinematograficamente, eu acho que também com tudo que implica dentro de um filme independente, eu acho que o Guerra ao Terror tem muito mais a dizer. André é um filme, tudo que eu acho que vai levar o Guerra ao Terror. E aí E aí E aí E aí E aí